A Câmara Municipal de Cuiabá finalizou nesta sexta-feira, 7 de julho, o primeiro curso do Plano de Capacitação da Escola do Legislativo para o ano de 2023, de processo legislativo, ministrado pela doutora Fabiana Orlandi, advogada e coordenadora das comissões permanentes da Casa de Leis. Para ela, ministrar essa formação foi emocionante. Os alunos participaram em massa e isso foi muito importante. A minha análise é baseada no feedback dos alunos. E foi emocionante, porque eles vieram a cada dia, vieram hoje, demonstrando que esse era um assunto importante para eles. E o comprometimento deles de estarem aqui a semana toda, nesse período, período da tarde, e com um excelente aproveitamento. Então, assim, para mim foi uma tarefa que é um privilégio, um orgulho, poder participar de capacitação dos nossos servidores. E eu percebo que aquilo que a mesa diretora programou, o objetivo inicial foi alcançado. E a gente espera que com os demais cursos, o nível de encaixamento dos servidores seja semelhante ao desse primeiro. O presidente do Legislativo, Cuiabano, Chico 2000, parabenizou todos os envolvidos na realização dessa primeira capacitação, e a mais importante. Na verdade, eu quero primeiro agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Parabenizar todos os alunos que iniciaram e concluíram o curso, curso extremamente importante, que é o curso de processo legislativo. Isso, na verdade, é a vida legislativa sendo colocada em prática aqui para que todos possam ajudar os seus vereadores. Então, estou muito feliz, estou satisfeito. Teremos outros cursos, cursos esses que estão sendo muito bem coordenados pela Escola do Legislativo. E aí, assim, uma equipe forte, é natural que as coisas acontecem com sucesso. Amanda Fares, chefe do núcleo da Escola do Legislativo, falou sobre o sucesso do curso de processo legislativo. Esse curso de processo legislativo, ele foi um sucesso. Tivemos mais de 90% de presença dos servidores. Tivemos um feedback muito importante, que o material foi realmente voltado para o dia a dia, para o trabalho que eles têm no gabinete. Então, o saldo foi muito positivo. Vanessa Magalhães, chefe de gabinete da presidência, elogiou a iniciativa da Câmara em realizar o curso e se disse grata por ter participado da formação muito valorosa. Foi muito gratificante. Nós, enquanto servidores da Câmara Municipal de Cuiabá, ir atuando diretamente nessa fase de processo legislativo, excelente com que a gente tenha a oportunidade de nos qualificarmos. Esse curso de processo legislativo, ministrado pela doutora Fabiana, a qual nos proporcionou esmiuçar todas as fases do processo legislativo. Então, é uma oportunidade imensa nós podermos sermos qualificados conforme as normas da casa. A agenda de cursos de capacitação continua. Nessa semana serão realizados outros dois e até o final de outubro serão ofertados outros nove cursos.